e aí gente ó chegamos então em gramado feliz tem vários parques que a gente vai então bora pra cidade então gente ó já vamos ver já vimos onde a gente vai ficar mas olha que legal a estrutura tipo tem os trailerzinhos ônibus que é para tu alugar e tu ficar olha essa parte aqui da hora gente depois eu vou botar o ano aqui ó para a gente tirar uma fotinho agora é isso como eu falei para vocês é tem o ônibus que é tipo um apartamento gigante tem a com vizinha sabe o espaço aqui bem legal para a gente ficar ou minha filha bota dezão para nós aí dez moço tá pobre é isso aí elas andam bastante aqui no texas cada um abastece o carro mas é inglês eles não falam inglês salve aventureiros começando aqui mais um vídeo e hoje aqui no camping é quem viu o vídeo de ontem tá sabendo de repente já a gente já está em gramado e hoje a gente já tá aqui com carinha de sono porque a gente acordou agora é oito horas da manhã então fique no vídeo fica no vídeo já dá o like aí e se inscreve no canal se você for novo tá bom e bora bora que bora que tem coisa para fazer e gente vamos recebido aqui com dois seguidores nosso o cícero e a angela eles são da onde nós somos do nordeste mas moramos em gravata aí há seis anos olha aí ó e eles montaram o motorhome deles e uma dublou que é muito sonho da gente tem uma dublou para fazer claro pelo tamanho né e olha que legal posso mostrar a casa de vocês com licença olha isso essa parte aqui eu achei incrível olha que bonito que ficou bem feitinho e como e foi como a gente fez né tipo ele mesmo tá fazendo eles mesmo tem o sonho deles estão montando e uma coisa muito legal eles fizeram um café para nós olha aí ó tem vários várias maneiras de fazer o cuscuz com manteiga carne é fica a frango cozido frango assado do jeito que você preferir queijo que a gente preparou pra vocês de calabresa com queijo olha aí calabresa é o preferido do oi lá na nossa região a gente chama o ovo de o bife do oião o bife do oião aquilo é da hora a cultura é tri né é legal tipo a gente vê uma cultura diferente da nossa né uma cultura que eu gosto muito eu quero muito chegar lá e agora a gente vai provar então o que a gente sempre quis provar o cuscuz para saber como é que é eu nem sabia que vocês queriam provar eu tenho curiosidade todo mundo fala do cuscuz pois é a gente vê muito né deixa eu mostrar para eles de perto ó olha o cuscuz gente ó para quem não conhece e para quem vai conhecer igual a gente ó vamos tirar nossa prova real para ver se é bom o pessoal falar tão bem isso aqui é a panelinha peitinho ah comprou lá no recife vocês trouxeram isso esse cuscuz no caso foi comprado aqui né sim e tem diferença desse daqui do que vocês comem lá não não é porque no nordeste é várias marcas de cuscuz tem um flocão várias marcas de cuscuz tem o mais fino também aqui a gente encontra algum flocão e um milho mais fino mas lá no nordeste tem muito mais muito mais variedade tem questão de fábrica show de bola provar então para ver se é legal é salgado gente não sei ai não te gravei hummm não sabia que era tão bom assim gente muito bom mesmo olha isso gente capricharam no prato o egg combina farofa com tudo na verdade é se vocês fecharem o olho daqui a pouco estão jogando farofa em cima bom gente comecei o vídeo aí mostrei que fizeram um café pra gente que tava muito bom e agora vamos mostrar o carro deles né porque é diferente a gente sempre gosta de ver o carro diferente a gente viu ontem do nosso amigo lá do lado a van e agora vamos ver a dublou deles bora mostrar pra gente abrir as portas da casa de vocês olha isso já aproveitem e seguem eles lá no youtube deles e no instagram tá pessoal gente boa demais vamos ver a casa deles olha isso gente cara é muito bonito muito dá para ver que é aconchegante aqui eles fizeram aqui a mesinha a cooktop deles negocinho de tempero achei muito legal esse aqui ó queria botar no mesmo parecido assim mas faltou espaço muito tri já viu nordestino tomar chumarrão pois é aí é que tá né esse nordestino veio com defeito eu acho aqui vocês guardam o que? liquinho, gás posso ver? com licença ó aqui eles guardam uma dispensa né uma dispensinha com gás e lembrando que a gente quer botar um gás esse aqui também no nosso pra não precisar ficar usando aqueles refil pequenininho né ficou muito legal essa parte de vocês ali tá o café que sobrou o café que sobrou e pra mais tarde é isso aí como é que vocês montam a cama de vocês aqui? a nossa cama é assim vou mostrar aqui pra vocês aqui ó aham aqui se transformou no banco pra gente tentar e conversar já dá já dá pra essa foto aham aí ó você vem aqui aqui é mais uma dispensa antes de montar? isso ó essa gavetinha aqui aham essa aqui puxa eu posso tirar aqui ó ah show de bola eu puxo aqui uhum e vira uma mesinha tudo feito na nossa garagem olha que legal cara já vi se eu quiser aí vira a mesa aqui sim e fecha lá bota ali embaixo uhum nossa aí tu soube usar bem o teu espaço né a ideia é essa quando a gente monta o motorhome é usar tudo que tem espaço né porque é buraquinho a gente tá colocando coisas mas ficou muito show a ideia só pra colocar as panelas alguma coisa e tal aham então vamos lá e volta a virar banco volta pra cá não muito top e a cama falou da cama né aham velcro todo mundo que tem motorhome usa velcro é bom pra tudo né é bom pra tudo a cama a gente pega essa parte aqui ó aham puxa e coloca uma parte que eu fiz ali pra fixar aqui sim aí vamos agora lá pro outro lado também é outro banco se quiser sentar aham tá conversando que também eu posso colocar aqui e também é um baú também é um baú de leva as roupas roupas bastante espaço né que legal aham tem essa outra parte aqui que eu posso guardar sim guarda show uma divisória ah show de bola e começa o nosso quebra-cabeça nosso quebra-cabeça quebra-cabeça sabe como é que é isso nessa parte que tem apoio embaixo aham e é isso aí tem uma cama de um e oitenta por um por um e vinte por aí é a mesma praticamente o mesmo tamanho que a gente tem assim de de pra dormir então dá bem tranquilo nossa magrinho ela é magrinha também aham cabe certinho né e sobrou espação aqui ainda pra e um detalhe Eric ah quando eu não tô conseguindo dormir que ela tá dormindo eu sento aí e fico olhando eu dormi olhando eu dormi ah muito show isso é legal eles souberam usar bastante do espaço deles e outra tem espaço ainda pra eles fazerem mais coisas aqui dentro aqui eu fecho a cortina aham a cidade maior coloco toda a parte aqui isolamento pra ficar bem aconchegante sim e aqui tá fácil e olha isso gente uma ideia maravilhosa a gente não tem geladeira a gente tá usando um coure um coure e o courezinho salva bastante né pra comprar geladeira precisa de recurso né sim a gente não tem tanto mas aos poucos a gente vai se adaptando e sim mas olha gente parabéns demais pela casa de vocês a crítica o povo aqui vai curtir muito gente deixa aqui embaixo nos comentários que vocês acharam vocês são os primeiros a estar vendo viu que a gente nem postou no nosso canal olha isso ó eles nem postaram a gente começou a postar primeiro então ó e olha nós agradecemos aí a você e seu esposo porque foram vocês que olha que legal gente também fizeram essa motivação essa motivação pra gente também estar na estrada que legal cara e se Deus quiser quem sabe será o nosso grande futuro viver nas estradas ué vocês já começaram vocês já estão com uma ideia irada então é só começar a meter bala nos vídeos pessoal assistir inclusive de novo eu falo pra vocês ó seguem lá eles no youtube e no instagram é porque o conteúdo deles é muito legal bom vocês já estão vendo aqui né nordestinos morando no sul explorando sul exatamente e quem sabe a gente encontrar pessoas diferentes vai também oferecer um café no cuscuz também aí ó viu só e é só aqui que vocês vão ver o nordestino domando chimarrão domando chimarrão viu só a gente aproveitamos o solzinho que deu hoje pra gente colocar aqui secar as nossas toalhinhas estão bem úmidas e a gente tá aqui ó já fizemos vamos fazer um mega almoço aqui com o pessoal o pessoal a gente o pessoal aí que chegou hoje nos seguidores e o pessoal aqui ó vamos fazer uma carninha quer dizer já tá saindo alguma coisa tá no fogo já a chasqueirinha deles ó modelinho um pouco menor que a gente que a nossa que era um modelinho que a gente queria ter comprado ó ela fica menorzinha mais fácil de levar mas no fim deu tudo certo então aí ó Carol tá lá brincando com o Miguel Miguel brincando com o Miguel passeando então aí ó graças a Deus deu sol porque ontem meu Deus vocês viram né tava sol a neblina mas aí ó tem que dar um jeito de limpar o carro porque ó o rali que a gente fez deixou bem sujo o carro mas tudo certo então é isso gente esse foi o vídeo de hoje tava mostrando um pouquinho da nossa da rotina aqui no primeiro camp que a gente veio ficar de verdade né gravando bonitão pra vocês então esse foi o nosso domingo já segue a gente porque a gente vai sair agora pra uma nova aventura hoje depois a gente vai voltar pra Gramado aonde a gente vai não vamos falar então fica aí na dúvida esperando o vídeo de amanhã tá bom agora vai ser vídeo todos os dias então se prepare é todo dia uma aventura diferente é isso tamo junto e até o próximo vídeo fui